Você é fotógrafo? Já precisou fotografar e carregar o equipamento ao mesmo tempo? Eu já passei por isso algumas vezes durante a minha vida de fotógrafo. É uma coisa complicada. Para resolver isso, nós desenvolvemos essa mochila aqui. Ela vem com uma alça embutida na alça da mochila. Deixa eu chegar pertinho aqui para vocês verem. Focou, aí. O slider corre aqui dentro da alça da mochila. Então você consegue fotografar, carregar o equipamento. Já não precisa deixar a mochila largada por aí. E para esse lançamento dessa nova versão da mochila da Black Hold, nós vamos sortear uma. Corre lá no Insta, dá uma olhada direitinho em como é que funciona a regra e participe.